E milenar, sai sabadeira, e milenar, como se toque ele é mais mal, E milenar, sai sabadeira, e milenar, sai sabadeira, e milenar, sai sabadeira, e milenar, sai sabadeira, e milenar, e a chule leva a si piso, e milenar, sai sabadeira, e milenar, a chule leva a si piso, e milenar, sai sabadeira, 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 e milenar Música Música